Estamos de volta com o Taroba Esporte para falar que vai ser definido hoje o segundo finalista da Liga Nacional de Futsal. Joinville e Corinthians jogam às 6h45. Lembrando aí que no jogo de ida o Timão venceu por 4x2 e agora então tem a vantagem do empate, né? Já o time catarinense precisa vencer para levar a partida para a prorrogação. Quem passar enfrenta o Sorocaba na decisão da Liga.